E aí, gorzada, aqui é o Pampa E mais um gameplay, mais um episódio de Plants vs Zombies Garden Warfare Este é o episódio 47, ou 47º episódio E hoje vamos de Carnívora Vampira, duas batalhas em derrubadas em equipe E como já é tradicional, vamos dar uma olhada aqui, cadê a Carnívora? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a minha Carnívora Vampira Carnívora Vampira Primeiramente, deixa eu mostrar pra vocês as habilidades que eu usei Porque eu tô gravando a introdução depois de ter gravado os gameplays, tá? Então, eu usei o Enterrar normal Eu usei a Erva Espinho Espinhosa, que é a que dá mais dano do que a normal, tá? E a Gosma Super Pegajosa, que é o segundo nível, né? E temos ainda a terceira Gosma, que é a da Carnívora Chester, mas eu usei essa aqui Beleza! Então, essas foram as habilidades Aqui na aparência, deixa eu mostrar nos gestos, que fica melhor aqui, fica mais aberto Botei uma cartolinha de vampiro nela, ó Botei umas asinhas de morcego Na boca eu não mexi, né? Que é os acessórios, eu não mexi, porque senão ia tirar os dentes de vampiro aqui dela E as tatuagens, né? Eu não mexi também, porque eu deixei esse rajado de sangue aqui, ó Que ela tem, porque ela é uma vampira, então ela tem que ter o sangue, a flor da pele Exatamente, certo? Por que que ela é uma vampira? Porque ela recupera a vida quando ela... Quando ela devora um zumbi Então é por isso, é uma propriedade vampírica, como se chama nos RPGs, né? De roubar a vida Então ela rouba a vida, sim, ela recupera a sua vida Então por isso, esse é o diferencial dela, né? Nos gestos, vamos ao gesto 1 É o sim O não Não Aí nós temos essa risada maléfica de vampiro Certo? E depois nós temos essa dancinha aqui É isso aí Certo, querida? Então vamos lá, duas batalhas derrubadas em equipe Com a nossa querida carnívora vampira Vamos lá então, gurizada, com a carnívora vampira Vamos sugar o sangue geral Não, na verdade ela não suga sangue, né, cara? Ela recupera a vida quando mata os zumbis Então vamos tentar fazer isso Eu tô... Ah Tá vendo aquela Ana 67 ali? Ana J 67 A Naj 67 É viciado Tá, então nós vamos ter que ter um cuidado extremo Já tem ali um zumbi Eu vou sair pra cá porque não vai dar tempo de matar O carinha aqui matou Se aquele cara estiver ali ainda, ele tá ferrado comigo Cadê? Não tá mais aqui Tá aqui, tá aqui Vem cá Te peguei Ó, dá uma musiquinha de recuperação de vida Vem cá, vem cá Te peguei Ah, tem dois aqui Droga, tinha dois aqui Aí complicou É, não é fácil jogar de carnívora, cara Vamos, vamos tentar Os caras estão lá embaixo, né Tá de boa, então Mergulhou Partiu Vem cá Vem cá Que tu que me matou Ai, 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 ai Mas não vou sobreviver Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Te peguei Deixa eu recuperar minha vida com o teu corpo Olha só Dá uma recuperadinha Deixa eu ver quem tá por aqui Nossa Fui olhando lá pra cima Tomei Do lado aqui Nem vi Tá de boa Esses Esses super comandos São muito perigosos Eles dão 88 de dano De perto, assim Se eles não errarem Então Eu tava com 79 de vida Eu acho Vamos em frente A guerra continua Ah, os caras estão tudo aqui em cima Se bem que carnívora é ruim Pra ir contra um bando, né Mas Vamos tentar Pula aqui pra baixo Pula Por que que não pula aqui pra baixo Olha o cara lá Cadê os caras, meu? Eu não tô vendo ninguém Ah, droga Como é que ele... Tá, mas se ferrou igual Te dei o drible O drible Ai, vou tomar nas costas Sabia Carnívora fica muito vulnerável Depois que engole Depois que devora Não tem o que fazer Anda bem devagar E não consegue fazer mais nada Matei 5 Olha o carinho ali A outra carnívora já veio Bom Eu vou fazer a volta por lá Faz tempo que eu não jogo de carnívora, cara Então eu tô meio destrenado Mas a gente vai tentando Ah, tu pulou Ah, o cara morreu na... Na mina Cheguei Aí Mergulhei Parti Te peguei no ar O cara pulou, mas morreu igual Pulou muito tarde Cadê esses caras? Eles estão aqui em cima? Vou fazer uma incursão aqui em cima Olha lá onde você está Mas é engenheiro, engenheiro é... Dureza Mas eu vou Comigo não tem ruim Vem cá O outro ali está distraído Não está me vendo Se der tempo Ah, mas morreu Vem cá Vem cá Combate corpo a corpo com a carnívora vampira A musiquinha que dá de vampiro Ah, se ferrou Vai fudir para onde agora? Já tinha pulado, né Meu filho Quando a carnívora vampira Está em campo Não pode ficar pulando Assim Aí vem mais uma vítima Para a carnívora vampira Vem cá Te peguei Te debrei de novo Lá o cara lá Ah, meu Deus O cara vai me ver Errou Agora tu tem salto, né Espertão Mas eu tenho gosmo Ah, meu Deus Aí, agora não deu Amaldito Soldado camuflado Me pegou Está de boa Vamos em frente Eu matei 12 Estou em primeiro No meu time de carnívora Meu time fica aqui Camperando E eu vou lá para a treta Não quero nem saber Olha, eu bombardei Aí, ó Vamos para a treta Pegar esse carinha aqui De surpresa Surprise Nossa, e morri também O que que eu O cara deu o zpg E me matou Ao mesmo tempo Que eu matei ele Não entendi isso Oi, não contou O kill para mim Isso aí foi roubado, hein Isso aí foi roubado Eu tinha 12 kills Matei o cara O cara deu o zpg Depois de eu ter devorado ele Ele me matou Ah, olha os bugs aí, meu Pô, fiz direitinho Eu vou subir por aqui Ô, meu 37 ou 35 Não pode deixar Os zumbis Camperados aqui Vem cá, engenheiro Tô primeiro Ai, 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 ai E agora, cientista E a minha gosma, cientista Hein? Vai querer me dibrar? Ai, 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 ai O cara me viu Mergulha Surprise Nossa Jogaram tudo em mim ali Jogaram tudo em mim ali Agora Ai, errei Errei a gosma Mas ainda tem isso aqui Pra pegar o cara Que tá distraído Só que agora Eu fiquei sem nada Ó, ó Ai, boa A outra carnívoro me salvou Se bem que eu já tinha A gosma pronta também Vazei, vazei Ai, 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 ai Ah, não deu tempo Droga Eu errei a gosma Foi fatal Se eu tivesse acertado a gosma Eu tinha pego aquele engenheiro Mas Aí eu mergulhei, né Me enterrei E A 48 é 48 49 Vamos lá Ah, os caras ganharam Pô Ah, tá de boa Tá de boa Eu acho que eu fiz uma boa partida Com A carnívora vampira Vamos ver o que eu consegui fazer Com a carnívora vampira Então Ó, fiz 16 Pô, 16 Derrubada com Com a carnívora Não é fácil Ainda mais que Ah, mas não Cadê a Ana A Ana Jota Que ela saiu Muito bom Ah É, eu não fiz a sequência Derrubados Foi 8 Mas eu fiz mestre das derrubadas Ó, na partida inteira Eu fui mestre das derrubadas Tá de boa, né, cara Com a carnívora vampira Bom, então vamos para a segunda batalha E dessa vez eu vou mudar Para esse time aí Que ganhou por 1 ponto Mas foi equilibrado, né, cara Foi bem equilibrado Então Vamos para a próxima batalha Com a carnívora vampira Vamos lá, gurizada Então para o mapa da camperagem Crash Curse na noite, né Porque como a carnívora vampira É uma vampira Nada melhor do que a noite Se bem que esse mapa aqui Não é bom para as carnívoras, né Porque é um mapa muito grande E aqui o pessoal campera demais Mas eu vou mesmo assim, né Não quero nem saber Ó Tem que acabar com esse Com esse negócio ali, ó Eu não posso fazer nada contra ele Esse caça-drone aí Olha, tem outra carnívora vampira ali Só que é que ela está mais enfeitadona Nossa, tinha aqui o antro das carnívoras Deixa eu reanimar esse cara aqui Já que reclamaram em outro vídeo lá Que eu não reanimo os caras Pronto Ah Que que é isso? Como é que o cara pode... Olha ali Tá vendo? O cara se teleportou depois da gosma Ah, isso é sacanagem, cara Tá pelo menos mataram o cara Olha o arqueólogo, tá loucão Nossa, arqueólogo, mecânico, todo mundo... Ah, não, 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 não É, esse mapa aqui é pior, cara Esse mapa aqui é pior para carnívoros É muito aberto Daí complica demais Eu matei um só Olha só, passou esse tempão todo aí Eu matei um só Esse mapa aqui foi o maior erro Que esse cara podia ter feito nesse jogo Foi fazer esse mapa desse tamanho Isso aqui só favorece os campers Cara chato Vem cá Eu errei a gosma nele, mas... Ele pulou embaixo ali também Não pulou alto e se ferrou Musiquinha vampira E vamos em frente 7x7 Bom, tá equilibrado como antes Eu vou ter que ir lá, né, cara? Oi Se ferrou O encontro com a vampira Com a carnívora vampira Durante a noite É fatal Estou farejando inimigos por aqui Onde estarão? Oi, minha gente Sai, mecânico Ô, mecânico não sabe brincar Olha só Ah, não foi ele que me matou Também, né, eu estou indo lá Onde os caras Estão acampados Eu vou mesmo Não quero saber O negócio aqui é matar e morrer Ó, engenheiro 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 Ah, droga Ah, droga Vem me pegar então Ai, 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 ai Ah, droga Pô, dois diferentes pra mim Tá vendo? É muito ruim esse mapa de carnívora, cara É muito ruim Ver o que eu joguei Ver o que eu joguei no outro No outro mapa E o que eu estou jogando Desfavorece muito, cara Mas eu estou em primeiro No meu time ainda Vamos em frente Lá estão os caras E é pra lá que eu vou Quero pegar esse Esse cara aqui Ah, não, 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 não O Geração morreu e me enterrou Ah, esse cara Que cara chato, meu Ah, matei Nossa Matei na mordida Dei uma mordida vampírica nele Tá, vamos em frente Que eu não vou esperar a reanimação Cai pra segundo no meu time Deixar uma ervinha ali Cadê os caras? Eu não posso ir naquele cara assim De peito aberto Porque senão ele me mata Com a granada sônica Então o jeito é a gente fazer isso aqui Ah, ele botou mina sônica Que droga Ah, agora se enfia Tu botou mina sônica Mas tu não teve sorte, né Eu te peguei do mesmo jeito Vou botar a erva aqui A coisa tá meio feia, cara Cadê os caras? Cadê os caras? Vem cá Vem cá Não vai fugir não Olha onde tem os caras Ah, milhões de caras Atirando em mim Ah, e foi esse engenheiro ali Com o caçadrone Pô, os caras tem que derrubar Os caçadrones, cara Eu não... O que que eu vou fazer? Morri pro caçadrone agora As ervilhas e os girassóis Tem que vir roubar os caçadrones Os cactos também, pô Todo mundo pode derrubar o caçadrone Menos eu Vamos lá Vamos pra guerra Atacar nívoro aqui E a guerreira Cadê os caras? Ai, tu matou o cara Mas eu te peguei Ui Vazei Nossa, vazei pro lado dos caras Agora eu me ferrei Ah, agora eu morri Fui massacrado aqui Ah, meu Deus Vamos lá Complicadíssimo Pra carnívoro nesse mapa Complicadíssimo Vamos, carnívoro vampira Temos que ganhar essa, cara Perdemos a alta por um ponto Não podemos perder essa aqui A luta continua Olha só, errei Morreu Ah Não consigo pegar ninguém Nossa Os caras estão me caçando aqui Ai, ai, ai Dei gosmo ali Mas alguém matou Ah Olha isso, meu Pô, os caras estão me caçando É Cai aí na minha erva Tá vendo O que que acontece Os caras ficam camperando aqui, ó Ai, fica um grupo camperando lá E eu não tenho o que fazer Ó Olha o drone ali, ó Ah Ah Olha isso, o cara me caçou, meu E mais um outro ali junto Ah, vamos perder porque os caras não vêm Ficam só lá camperando Olha isso Já caí, ó Caí um monte Na colocação do meu time Porque Não tem Ah, meu Deus Cadê aquele especialista em ensinamento? Morreu Morre, morre, morre Morre, geral Nossa Agora mordi o cara geral Olha, hein Aí, ganhamos Beleza O especialista em ensinamento morreu na minha erva espinha Que eu tinha deixado estrategicamente colocada Beleza Tá vendo? É um mapa ruim pra carnívor, cara Não tem Esse mapa é ruim Mas Ganhamos Isso que importa Olha só Fiz nove Vai ver a diferença, né Fiz nove Kills dessa vez Olha, nove morri oito Nem me lembro quanto eu tinha morrido no outro Mas foi bem menos, eu acho, né Em proporção, né Aqui, ó Foi um de diferença só Que complicado, né, cara Bom Pô, falta um pouquinho pra gente abrir um pacote figurinha, né, cara Que seja Deixamos pra próxima Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não deixem de clicar no gostei Que ajuda na divulgação do canal Muito obrigado por ter assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada E até o próximo vídeo, né, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau